Necessitamos de Ti, Espírito Santo de Deus, nós reconhecemos que sem Ti nós não podemos fazer nada. Vem, Espírito Santo de Deus, porque nós necessitamos de Ti. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito são os vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Realmente do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para quem vai entrando agora, bom dia, seja bem-vindo. Estou chegando agora, não porque eu estava atrasada, mas já testei vários lugares para conectar a internet e eu consegui aqui. Já é outro intermédio. E aí a gente sai pedindo, né? Aí até a gente convencer a pessoa de aceitar. Ai, Jesus, mas é assim mesmo, viu? Eu só acredito na missão quando ela está na luta, que a gente vê que não é mérito da gente, é mérito do Espírito Santo de Deus. Mas é Deus dar essa ousadia para a gente. Por isso que eu sou fã do século de Jericó, gente. Porque ele é meu exemplo. Quando eu quero desistir, aí o século de Jericó, assim, fala no meu ouvido. É fantasia minha, né? Que ele não fala. Tu vai desistir assim mesmo? Não, vou não. Vou seguir teu exemplo. Vou desistir não. Vou lutar. O evangelho está lá em João, que é o evangelho do dia. Cadê, gente? Me marcou? Versículo 8, do 1 ao 11. Literalmente, eu só estou vendo as letrinhas. Não estou me vendo por causa do sol. Mas acredito que vocês estão vendo muito lido, porque aí o sol está batendo em mim e refletindo no celular. Vamos meditar. João, capítulo 8, versículo 1 ao 11. Jesus foi para o Monte das Oliveiras ao amanhecer. Ele voltou ao tempo e todo o povo ia ao seu encontro. Então, Jesus sentou-se e começou a ensinar. Chegaram os doutores da lei e os fariseus, trazendo uma mulher que tinha sido pego, cometendo adultério. Eles colocaram a mulher no meio e disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi pega em fragante, cometendo adultério. A lei de Moisés manda que as mulheres desse tipo devem ser apredejadas. E tu, o que dizes? Eles diziam isso para pôr Jesus à prova e ter um motivo para acusá-lo. Então, Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Os doutores Jalei e os fariseus continuaram insistindo na pergunta. Então, Jesus se levantou e disse, Quem de vocês não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, eles foram saindo um a um, começando pelo mais velho. E Jesus ficou sozinho. Ora, a mulher continuava ali no meio. Jesus então se levantou e perguntou, Mulher, onde estão os outros? Ninguém condenou você? Ela respondeu, ninguém. Ninguém, sim. Então, Jesus disse, Eu também não condeno. Pode ir. E não peque mais. Palavra para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. O povo de Deus, a leitura de hoje, falou daquela mulher. E foi pego em adultério. E aqui o motivo desse evangelho não é simplesmente colocar essa mulher no meio de todos e apresentar essa mulher com seu pecado a todos, mas colocar Jesus à prova. Eles queriam provar se realmente Jesus era justamente aquela pessoa que aparecia ser ou que contava ser da testemunha de Deus, do seu amor, da sua misericórdia. Mesmo sendo uma mulher adulta, mas ali o contexto do evangelho não é colocar aquela mulher à prova do seu ato, do seu pecado. Mas sim colocar o Senhor Jesus. O foco aqui dessa leitura não é a mulher adultério, é a mulher que pecava, mas era o próprio Jesus que estava se colocando à prova. E o Senhor Jesus, ele se manteu em silêncio. A palavra vai dizer que ele escrevia no chão, enquanto todos questionavam. A lei de Moisés manda que tal mulher pegue em adultério, seja predejada, isso, aquilo, outro. O que tu diz sobre essa lei, sobre essa situação e cada um que dissesse uma coisa. E o Senhor nos ensina através desse evangelho. E quando vem ao nosso encontro acusações que nós sabemos que não é verdade, e que for verdade também, que a gente crie na cabeça, mantenha em silêncio e entrega ao Senhor Jesus. Quem não tem pecado, disse o Senhor, atire a primeira pedra. Quem de nós não tem pecado, eu, vocês, quem de nós, todos nós temos pecados, todos nós cometemos um pecado, seja grande ou seja pequeno, mas todos nós somos pecadores. E aí o Senhor vem nos ensinar que a sua misericórdia é infinita. Ele não ama o pecado, ele ama o pecador, é diferente, vamos separar. Ele ama a pecadora, que é a Silene, mas ele não ama o meu pecado. Ele rejeita o meu pecado. E aí onde o Senhor Jesus chama a atenção dessa mulher, Cadê? Cadê os acusadores? Por que não houve nenhum acusador? Porque o Senhor Jesus, com sua simplicidade, com seu jeito de falar, Ele fez uma pergunta para todos aqueles que estavam com uma pedra na mão, para prevejar naquela mulher. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, todos ali se reconheceram pecadores. E aí é outro ponto que nós devemos pegar para nós. O reconhecimento daquele povo que reconheceu que eram pecadores, que foram soltando suas pedras, dando as costas, muitos com raiva, mas mesmo assim se reconheceram pecadores. E aí o que o Senhor Jesus quer de cada um de nós, reconhecemos também que somos pecadores. Ninguém é santo mais do que ninguém. Todos nós pecamos, seja um pecado grande ou pequeno, não existe ninguém exemplo, enquanto nós estamos aqui na terra. Então, reconhecemos pecadores. É um desses pontos que nós devemos aproveitar nessa quaresma. Os pontos que nós precisamos melhorar diante do Senhor Jesus. Ele ama o pecador, que sou eu, que é você, mas Ele não ama o nosso pecado. E Ele quer nos fazer um vaso novo, quer nos transformar. E para isso é reconhecer como reconheceu esses homens e mulheres que estavam com a pedra na mão para lançar a pedra naquela mulher, a do terra. E ao Senhor Jesus faz uma lembrança para todos nós, para aqueles que estavam ali com a pedra na mão. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, todos que estavam se achando santo, lembraram, eita, eu também sou pecador, eu também sou pecador, então posso lançar essa pedra? Todos saíram com raiva? Saíram. Porque o foco ali não era a mulher, a do terra. O foco ali era destruir a reputação de Jesus. Na cabecinha deles era desmascarar o Mestre. E como a sabedoria do Senhor Jesus, Ele mesmo diz, vem do alto, vem do seu Pai, vem de Deus. Deus ali deu a sabedoria dele silenciar e falar essas palavras. Quem não tiver pecado, que lance a sua primeira pedra. Ou seja, em outro evangelho, o Senhor Jesus vem nos ensinar a mim e a vocês. Que não julguem para não serem julgados. Não condenem para não serem condenados. Porque com a mesma medida que nós medimos, vão ser medidos. Então, essa é uma lição para nós. E a gente não julgar pelo que ouviu falar, pelas aparências. Porque hoje nós podemos estar medindo alguém. Amanhã, possa ser que seja noite, seja medido. Com a mesma medida que nós medimos. Então, olha, a palavra é forte. Nessa quaresma. Então, se nós tivermos esse pecado, você veja, olha um pecado que nós poderemos ter. De medir as pessoas, de julgar as pessoas, de achar isso, de achar aquilo. Então, pedi ao Espírito Santo de Deus que venha nos perdoar. E como ele fala aqui para essa mulher, a Dutéria, perguntando, mulher, onde estão os teus acusadores? A mulher respondeu. Eu... A mulher respondeu. Ele perguntou. Ninguém o condenou a você? Ela respondeu. Ninguém, Senhor. Então, Jesus disse. Então, eu também não te condeno. Pode ir. E não peque mais. Ou seja, aquilo que ela cometia, que era o adultério, que ela não cometesse mais esse adultério. Que ela fosse... Ela fosse... Caminhasse, continuasse a sua caminhada, mas ela não pecasse mais. Com certeza, aquela mulher teve outros pecados, como assim nós temos. E nós podemos, sim, eliminar cada um de nós, lutando por cada um que nós temos, um de cada vez. Nós não vamos conseguir eliminar todos os pecados, de uma vez só. Entregar tudo que nós temos, de defeitos, que nós precisamos melhorar de uma vez só. É impossível isso. Mas nós podemos, sim, eliminar um por um. Eliminar um. Tipo assim, se você... Se eu e você, nós somos... Temos o costume de estar julgando, achando isso, achando aquilo, de fulano, de ciclano, podemos começar a eliminar esse. Que é o falatório, de achar, de falar. Mas tu sabe de fulano, tu sabe de ciclano. Então, podemos começar a eliminar esse. Quando a gente eliminar esse, a gente vai eliminando outros e outros. Quando você pensar que não, você vai... Se você for notando uma lixa no seu caderno, você vai ver, nossa, como eu tinha pecado, meu Deus. E a gente acha que pecado mesmo é só matar, roubar, fazer coisas grandes. E não é só coisas grandes, é as coisas pequenas. Até no pensamento, quando a gente pensa algo de ruim, nós já estamos pecando. Você vê que a gente... Como nós pecamos, né? Então, nós não podemos julgar ninguém, dizer nada a ninguém, eliminar. Porque a pessoa, no tempo certo, na hora certa, a ficha dela vai cair. Se não cair, nós não podemos fazer nada. Nós só podemos olhar para nós. Porque essa é uma situação que a salvação é individual. Essa é uma salvação individual, nesse momento. Que é eliminar o que tem ruim em mim. É observar o que tem ruim em mim. E tentar eliminar um por um. Porque vai ser luta, viu? Porque nós estamos muito desabregnados ali. Pegada ali, aquele pecado. E às vezes a gente comete, sem nem perceber. depois é que você parou para refletir. E você disse, caramba, já caí. Eu estava na luta da quaresma para eu eliminar esse pecado e eu já caí. Então, você vê como nós somos fracos. Então, reconhecer diante de Deus como fez esses homens, eles poderiam não ter reconhecido também. Eles poderiam ter dito assim, não, a gente não tem pecado não. A gente não tem reconhecido. Mas é um ponto que ninguém nunca fala. É essa parte que eles soltaram a pedra e tiveram ali um reconhecimento que era pecador. Que também pecava e que não poderia julgar aquela mulher. Então, veja que também foi uma graça de Deus. Então, eles se reconheceram. Então, já é um ponto bom e um ponto para nós de reconhecermos onde a gente está errando, onde a gente está cometendo algo que precisamos melhorar. Então, um de cada vez. Não peça ao Senhor, não faça uma lista de seus pecados e dizer assim, Senhor, eu quero eliminar tudo de uma vez. Se você conseguir essa graça, glória a Deus. Mas é impossível conseguir de uma vez só. Não sei que você morra já, vá para a glória. Mas é impossível você eliminar tudo de uma vez. Então, é uma de cada vez. Aquela mulher foi, se livrou-se do adultério. O Senhor Jesus disse, vai, não peque mais. Então, sobre isso, o adultério. Com certeza, ela não voltou mais a pecar. Mas aí veio outros pecados que ela teve que ir na sua caminhada. Por isso que ela não deixou de seguir Jesus. Ela começou, a partir daquele momento, ela começou a seguir Jesus. Porque se ela tirasse o olhar de Jesus, isso é eu e você. Pode ter certeza do que eu estou falando. Se nós tirarmos o olhar de Jesus, nós nos afastarmos de Jesus, nós saímos da presença do Senhor Jesus, da sua caminhada, nós vamos voltar a cair. Quando a gente cair, vai cair mais. Maior ainda, a queda vai ser maior ainda. Porque aquela mulher foi, como o Senhor disse, vai, não peque mais. Mas ela começou a seguir Jesus. Por quê? Porque ali ela sabia que se saísse da presença do Senhor Jesus, de ouvir os seus ensinamentos, ela ia cair novamente. Pode ser? Pode ser que não seja no mesmo pecado, mas outro pecado maior. Então, nós precisamos, nós precisamos reconhecer que nós, sem Jesus, nós não somos nada. E sem Jesus, a gente não vai conseguir chegar numa conversão. De jeito nenhum. Nem eu, nem você, a gente não vai conseguir. Se a gente se afastar de Jesus, a nossa tendência é cair. Primeiro cair em desistir de nós mesmos, né? A nossa fé acaba, a perseverança também. Então, nós precisamos estar na presença do Senhor Jesus. E mesmo com as igrejas fechadas, com as grupos de oração, missa, tudo online. Mas, mesmo assim, louvado seja Deus que te intermete para nós estarmos na presença do Senhor Jesus. Para assistir live, para assistir as missas, o live, para ver no YouTube. Então, nós precisamos reconhecer também que somos pecadores, mas que nós precisamos estar com Jesus. diante do Senhor Jesus, se não, a gente vai cair. A gente vai voltar ao pecado, um pecado maior, que é não acreditar no Senhor Jesus. E é deixar de ser perseverantes. Nós somos fracos, nós temos que reconhecer que a nossa alegria vem do Espírito Santo de Deus. A nossa força vem do Espírito Santo de Deus. Tudo que somos vem do Espírito Santo de Deus. Até mesmo, a nossa vontade de mudança de vida vem do Espírito Santo de Deus. Lógico que tem o nosso querer, a nossa vontade, mas Ele nos dá força. Quando nós estamos na vontade, quando nós estamos desejando isso, o Espírito Santo de Deus nos dá força. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos desiniciar o nosso texto. Pelo sinal da Santa Cris, livra-nos de Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.